Olá, sejam bem-vindos à aula número 2 de sistemas distribuídos, onde a gente vai falar sobre os tipos de sistemas distribuídos. Na aula passada a gente falou sobre os conceitos de sistemas distribuídos, definimos o que é um midro, aquela camada de software que fica entre a aplicação e o sistema operacional que fica na camada de baixo e seria a entidade de software, seria o software que faz o que? Que faz a intermediação com o trabalho do corretor, como a gente citou na aula passada. A gente falou sobre transparência, que seria prover, ou melhor dizendo, ocultar algumas características, como por exemplo, migrar um código para outro computador, sem que o usuário saiba que esse código migrou para outra máquina, para prover aí uma melhor performance. Então, no sistema distribuído, eu posso fazer com que um pedaço de software, em execução, ou melhor dizendo, um processo, ele possa migrar para outra máquina por questões de desempenho e assim prover o que? Prover o melhor resultado para o usuário, mas sem que o usuário saiba que isso ocorreu. E isso é o que a gente chama de que? De transparência. A escalabilidade, como a gente viu, seria essa capacidade do sistema crescer, como também decrescer, facilmente, de forma estruturada, de forma que esse crescimento possa ser uma coisa prevista. Então, os softwares que permitem essa escalabilidade são fáceis de quê? São fáceis de crescer, assim como de crescer, em termos geográficos, em termos de entidades de administração e assim por diante, como a gente viu aí na aula passada. Bom, nessa aula, a gente vai ver sobre os tipos de sistemas distribuídos, existem várias implementações de sistemas distribuídos, assim como as implementações desses sistemas distribuídos. Então, simplesmente, a gente vai ver sobre os tipos e as suas implementações. Então, sobre os tipos, a gente vai ver esses tipos de sistemas distribuídos como estão aqui listados aqui nessa tela. Então, a gente vai começar aqui com a computação em cluster, cluster computing, computação em grade, conhecido em inglês como grid computing. Esse grid, essa computação em grade, hoje em dia, está caindo em desuso em função do quê? Em função da computação em nuvem. Eu não listei todos eles aqui por uma questão aí de espaço, para a gente falar. Mas hoje em dia existe o quê? Existe também a computação de neva, que é o fog computing, um termo aí que foi batizado pela Cisco, e que não está listado aqui. A fog é assim, você tem o quê? Você tem ali a nuvem numa camada superior, e normalmente a neblina, ou a névoa, ela fica o quê? Fica entre a terra e o céu. Então, o céu seria do quê? Do cloud computing. Da névoa seria o quê? Seria justamente essa camada aí intermediária, esse nível intermediário. Então, quem seria a parte dessa névoa? Os roteadores, os set of boxes, que são o quê? Que são recursos computacionais que se encontram antes de chegar na nuvem. Esse também é o sistema de informações distribuídas, como a gente vai ver, algumas características, requisitos essenciais, isso a gente vai falar. E finalmente, os sistemas aí distribuídos pervasivos, como a internet das coisas, rede de sensores sem fio, computação ubíqua, computação pervasiva e assim por diante. Isso são o quê? São sistemas distribuídos com a característica aí pervasiva. Bom, para começar aqui, a computação em cluster, algumas características aqui. A característica principal é que ela possui um recurso ou um ambiente homogêneo, onde as máquinas, uma máquina é parecida com a outra. A parte do hardware, obviamente, todo sistema distribuído, ela é composta de hardware e software. Então, a parte de hardware é um conjunto de PCs ou estações de trabalho que são bastante semelhantes. Por isso o quê? Por isso que ela é homogênea. Existe a conexão entre essas máquinas usando o quê? Usando uma rede local. E a parte de software? A parte de software é que a gente normalmente tem o quê? Normalmente, em cluster computing, a gente tem o mesmo software, com o mesmo sistema operacional entre as máquinas. E, geralmente, existe o quê? Existe um único programa que se encontra em execução e em paralelo, distribuído o quê? Distribuído entre essas máquinas aqui que são bastante homogêneas. Homogêneas, de novo, que são bastante semelhantes umas com as outras. E, como vimos em computação paralela, já que ela é usada para computação paralela, em computação paralela a gente tem o quê? A gente tem um ambiente mais o quê? Mais fortemente acoplado, como a gente está falando aqui. Um sistema distribuído é mais fracamente acoplado. Acoplado seria essa conexão entre as máquinas diferentes. Sendo assim, portanto, se a gente tem um sistema fortemente acoplado, a gente tem o quê? A gente tem uma memória que é compartilhada, pode haver uma memória que é compartilhada por vários sistemas de processadores diferentes. Bom, em cluster computing, aqui, a gente tem, normalmente, o non-mestre. Esse non-mestre serve para quê? Serve para fazer o balanceamento de carga, serve para fazer o gerenciamento da aplicação paralela que vai ser executada em diversos nós computacionais. Então, aqui, a gente tem um non-mestre. E esse non-mestre vai, o quê? Vai distribuir cada processo para cada máquina diferente. Então, se uma determinada máquina se encontra bastante sobrecarregada, então, essa máquina sobrecarregada, ela vai ser o quê? Ela vai ser retirada, outros processos podem ser retirados para que outros nós computacionais possam ser carregados com o processamento. E dessa forma, a gente provê o quê? Dessa forma, de novo, a gente provê a forma de ocultar a migração de processos entre essas máquinas diferentes. Assim como esse non-mestre, também ela faz o quê? Ela serve de interface. De interface com esse sistema de cluster, nesse sistema de computação em cluster, de maneira que a computação, então, ela possa ser distribuída entre essas máquinas diferentes. Homogênea. Essa é a característica da computação de cluster. Bom, quanto à computação em grade, já existe o quê? Já existe uma característica diferente. Primeiro que ela é heterogênea. Uma característica heterogênea, uma vez que as máquinas podem ter capacidades, podem ser de fabricantes diferentes e, principalmente, podem possuir o quê? Podem possuir sistemas operacionais diferentes. Nessa computação em grade, a gente tem o quê? A gente tem um conjunto, normalmente, de empresas que vai disponibilizar, cada uma delas entra com uma determinada máquina e essas máquinas vão ser o quê? Vão ser conectadas em rede e permitir o quê? Permitir o processamento entre elas. Então, existe um exemplo muito clássico, um exemplo bastante falado, que seria o Planet Lab. Esse Planet Lab é o quê? É um conjunto de computadores que serve para fazer o quê? Que serve para fazer um testbed, serve para fazer um teste de um software e, assim, ela compartilha o quê? Compartilha o armazenamento e compartilha processamento, infraestrutura de processamento entre diversas organizações diferentes. A RNP, que seria a Rede Nacional de Pesquisa, então, ela faz parte dessa Planet Lab. Bom, diferentemente da computação de grade, a gente tem o quê? A computação em nuvem. Hoje em dia, a computação em grade, ela está sendo o quê? Está sendo substituída pela computação em nuvem. E essa computação em nuvem, essencialmente, ela possui, ela provê, né? Ela provê a mesma coisa que a computação em grade, mas como se fosse o quê? Como se fosse um serviço terceirizado. Então, a computação em nuvem, a computação em grade, ela pode prover uma infraestrutura computacional, um armazenamento ou uma aplicação. Entretanto, as entidades que formam a computação em grade, elas são fechadas. São fechadas entre organizações, como acontece aqui, então, com a Planet Lab. Diferentemente, na computação em nuvem, a gente tem o quê? A gente tem uma organização aberta, como, por exemplo, o Gmail, onde qualquer pessoa, ela pode se associar. Para você ter uma ideia, a USP é associada a todo o Google Suite, né? De maneira que qualquer docente, funcionário ou aluno, tem o quê? Tem toda essa infraestrutura computacional, uma infraestrutura de armazenamento e uma infraestrutura de processamento e aplicação, como, por exemplo, o Gmail, para que a USP, ela possa, então, beneficiar. Essencialmente, é como se fosse assim. A CPFL. A CPFL, ela provê eletricidade. Enquanto que a Google, ela vai prover o quê? Ela vai prover serviço terceirizado de uma máquina virtual, de armazenamento ou de uma aplicação. Então, essencialmente, seria essa a diferença que existe entre uma computação em grade e uma computação em nuvem. E hoje em dia, vale ressaltar que a computação em nuvem, isso vale para a gente também, ela tem sido bastante utilizada para realizar backup. Empresas têm utilizado a nuvem para fazer o quê? Para deixar uma cópia de segurança nesse ambiente. Uma vez que esse ambiente aqui, ela é um ambiente de elasticidade. Ela pode crescer e decrescer facilmente. Ela provê muito bem as características de elasticidade e de escalabilidade. Bom, assim como existe computação em cluster, computação em grade e computação em nuvem, existe também sistema de informações distribuídos. O sistema bancário é um sistema de informação distribuído. Uma vez que esse sistema bancário, por exemplo, do Banco do Brasil ou qualquer banco que seja, ela provê o quê? Prover mecanismos para que o usuário possa acessar a sua conta usando, por exemplo, um tablet, um celular ou um computador pessoal. Entretanto, esses sistemas corporativos, elas têm mostrado o quê? Elas têm mostrado ter um desafio que seria o quê? Seria interoperabilidade entre sistemas. Exemplo, hoje em dia não adianta você deixar um sistema de bankline para ser utilizado apenas, para ser acessível apenas por um computador. É necessário que um smartphone possa ter acesso a ela. Então, existe o quê? Existe a questão de interoperabilidade. Se é um smartphone, você vai ter que fazer a interface, o desenvolvedor vai ter que fazer uma interface com um sistema Android ou um sistema iOS, que são os sistemas operacionais mais largamente utilizados. E aí, existe o quê? Existem duas implementações. Sistema de processamento de transações, assim como a integração de aplicações empresariais, como a gente vai ver. Então, vamos começar aqui com o sistema de transação. Uma transação, para definir uma transação, é um sistema, por exemplo, exemplificando aqui, um sistema para retirada de dinheiro do caixa eletrônico. Então, o sistema de transação, ela deve ser realizada completamente ou não deve ser realizada na sua completude. Por exemplo, imagina assim, gente, se você vai retirar um dinheiro no caixa eletrônico e, de repente, cai a energia, há uma falta de energia, o que acontece? Quem é que vai me dizer se o valor que você estava tentando sacar foi descontado do saldo da sua conta ou não? Então, todo esse tipo de processamento, ela deve ser executada e deve prover o que? Deve prover mecanismos de manter a sua integridade. Então, se o sistema de transação verifica se ocorreu o saque sem nenhum problema, ela vai o quê? Ela vai descontar. Se não, ela tem que devolver o valor para a sua conta corrente. Por isso existe o quê? Por isso existe um begin transaction, end transaction, onde a gente tem o quê? Onde a gente tem as operações mais críticas, como, por exemplo, o saque. Então, se o saque for realizado, ela tem que ser descontada da sua conta. Entretanto, se cai energia e o saque não for realizado, ela deve o quê? Ela deve abortar a transação, a transação de saque, e voltar ao seu estado inicial. Esse é o mecanismo que a gente tem aí de transações, como a gente vai ver. Bom, esse mecanismo de transação, ela possui quatro características essenciais, quatro requisitos essenciais. Esses requisitos são conhecidos na computação como requisitos de ácido, característico ou propriedade. Algumas pessoas falam dessa forma, como propriedade. O primeiro requisito ou propriedade é que elas devem ser o quê? Elas devem ser atômicas. Se atômica, eu quero dizer que para o mundo exterior, ela é indivisível. Ou ela é feita, ou ela não é feita. Então, se ela é uma transação, se tem um begin transaction aqui, e o end transaction nesse ponto aqui, essas operações que estão aqui dentro, elas vão ser realizadas ou não. Se ocorrer um problema aqui, bem no meio da transação, bem no meio desse código da transação, ela tem que ser capaz de voltar aonde? Ao seu estado inicial. Então, ela tem que ter tipo um inventário, um registro. Consegui fazer isso. O usuário sacou. O usuário conseguiu pegar o dinheiro. Conseguiu. Então, aí ele vai realizar o quê? O que a gente chama de comite. Comprometer aí a transação. Fazer, efetuar e atualizar o banco de dados de maneira que a transação possa ser dita como concluída. Consistente. Consistente é que ela não vai violar algumas invariantes do sistema. Por exemplo, se ocorrer uma transferência de R$ 200,00 de uma conta para outra, obviamente que deve sair R$ 200,00 daqui e entrar R$ 200,00 de crédito para outra conta. Essas invariantes do sistema, elas não devem ser alteradas e devem seguir conforme ela já foi definida inicialmente. E elas são o quê? Elas não podem ser isoladas. Transações concorrentes, elas não vão o quê? Elas não vão interferir umas às outras. Isso indica dizer o quê? Indica dizer esse I desse ácido aqui. E duráveis é que uma vez que ela foi committed, ou comprometida, as alterações que foram efetuadas, elas devem ser o quê? Devem ser armazenadas num repositório permanente. Bom, existem transações alinhadas, onde uma transação é composta. Então, essa transação aqui é composta de subtransações, duas transações, sendo que essa transação da companhia aérea e essa transação do hotel. Se ela vai, se um determinado viajante, ela decide cancelar a sua reserva, ou se a reserva não foi efetuada num ponto, não conseguiu ser efetuada num ponto, obviamente que ela deve, então, se não conseguiu o hotel, ela deve, então, cancelar também a sua passagem. Bom, existem também softwares, ou processos, que servem para quê? Que servem para gerenciar as transações. Então, esse TP aqui é o quê? É o monitor aí de processamento de transação. Então, ele é como se fosse o monitor mestre, a transação mestre, onde ela vai entrar em contato com vários servidores de banco de dados, de forma, então, que a transação venha a ser executada seguindo os requisitos ACID que a gente viu ali no slide anterior. Bom, o sistema de informação, continuando aqui no sistema de informação, existe a integração de aplicações corporativas, um ponto que é importante é justamente o quê? Justamente integrar vários processos diferentes através de um midware. E existem aí três tipos, bastante utilizados, em sistema de informação distribuído, os três tipos de midware que são bastante utilizados nesse ambiente aí de sistema de informação distribuída. Então, esses midware são a chamada remota de processamento, a invocação de método remoto e o midware orientado à mensagem. Isso aqui é o quê? A diferença entre uma e a outra é que isso aqui é o quê? Isso aqui é procedimento. E aqui seria o quê? Se a gente fala de método, é objeto. Então, aqui é Java e aqui é o quê? Procedimento. Pode ser um C ou C++. A diferença é que esse software aqui, um RPC, ela vai permitir o quê? Ela vai permitir que um procedimento escrito nesse ponto aqui, um procedimento aqui, possa ser o quê? possa ser acessível por um outro processo, cliente que se encontra em uma máquina diferente. Se eu estou usando uma invocação de método remoto, eu tenho nesse cenário aqui um objeto, aqui eu vou ter um objeto, e esse objeto aqui vai ser composto de quê? Vai ser composto, então, de um método. E esse método vai ser acessível por um cliente. E, finalmente, um midware orientado à mensagem. Nesse midware orientado à mensagem, eu vou o quê? Eu vou comunicar, dois objetos vão se comunicar através de quê? Através de um repositório. Então, um repositório aqui como a caixa postal seria parecido com um midware orientado à mensagem. Por quê? Porque eu tenho um repositório aqui compartilhado, e esse repositório compartilhado, ele serve para quê? Ele serve para compartilhar as informações entre uma entidade e a outra. um exemplo disso, bem clássico, é o Facebook. Duas pessoas conseguem se comunicar através do Facebook. Então, eu posto uma mensagem e quem tem acesso à minha conta, ela tem o quê? Ela tem como ler as postagens que eu as fiz. Bom, integrando aqui a aplicação, a gente tem um midware, como a gente viu, o midware promove, então, essa reusabilidade de software. Então, não preciso criar uma aplicação do lado servidor diferente, uma vez que o midware vai permitir o quê? O midware vai fazer justamente essa integração entre a aplicação do cliente e a aplicação do lado servidor. Uma vez que ele, não há necessidade de eu criar um outro, uma outra aplicação no lado servidor, promovo o quê? essa aplicação aqui, ela pode ser reusada em diversas entidades diferentes. Finalmente, com os sistemas pervasivos, o que a gente tem em sistemas pervasivos é que existe o quê? Existe uma grande estabilidade dos componentes que fazem parte dela. E uma das razões dessa, vamos dizer assim, estabilidade, a volatilidade desses sistemas pervasivos vivos é porque elas são alimentadas por bateria, celular. alimentado por uma bateria. Se é alimentado por uma bateria, se acaba a energia, acaba a comunicação. Elas possuem mobilidade. Se eu estou em mobilidade, existem pontos onde a antena não é acessível. Nesse cenário vou ter o quê? Vou ter uma instabilidade. Assim como eu tenho uma conexão sem fio. E a conexão sem fio, muitas vezes, ela não é tão confiável em uma comunicação cabeada. bom, aí existem várias aplicações, pessoal. Uma delas seria o quê? O e-health. O e-health é assim, eu tenho um smartphone ou um sensor que ela serve de quê? Ela serve de monitoramento para uma determinada pessoa. Existem celulares com softwares embarcados nela que permitem o quê? Que permitem dizer se uma determinada pessoa ela tem tendência de depressão ou não tem tendência para depressão. Uma vez que o celular ela possui câmera, possui microfone, possui sensor de luminosidade, então sei se a pessoa está dormindo ou não está dormindo, tem um acelerômetro, então sei se a pessoa está exercitando ou não está exercitando. Então dessa forma eu tenho o quê? Eu tenho esse sistema pervasivo usando um smartphone que pode fazer esse tipo de processamento. Finalmente, rede de sensores sem fio são o quê? São sensores conectados usando uma uma infraestrutura de rede sem fio e essa infraestrutura de rede sem fio ela vai permitir que os sensores se comuniquem e transfiram os dados sensoriados como o índice de chuva, o índice polvilométrico, a temperatura ambiental e assim por diante. E existem várias implementações de rede de sensores sem fio. Existem implementações para área ambiental, para área industrial até para área veicular. E hoje em dia a gente tem aplicações como smartphone sensing que seria o uso do smartphone, crowdsourcing que seria as pessoas promovem ou capturam dados e as enviam para nuvem, a internet das coisas que seriam coisas conectadas e essas coisas provém dados para que elas possam ser mineradas e processadas e sistemas ciberfísicos cujo exemplo o grande exemplo que a gente tem seria o carro autônomo. bom gente o que eu falei nessa aula de hoje foi os tipos de sistemas distribuídos a gente falou sobre as implementações cluster, nuvem, grade e os sistemas de névoa a gente falou de várias implementações de sistemas distribuídos incluindo finalmente a parte de rede de sensores sem fio internet das coisas sistemas ciberfísicos é um assunto bastante importante então recomendo a leitura delas e na próxima aula a gente vai falar sobre a arquitetura de sistemas distribuídos muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês então na aula 3 tchau